Olá, irmãos, a paz de Jesus, amor da Virgem Santíssima, esteja com todos. Hoje é domingo, dia 10 de outubro. Vamos fazer a reflexão do Evangelho, essa passagem que está em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Eu vou ler um trechinho, uma parte dessa passagem, e nós vamos refletir sobre ela. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. O que Jesus quer? Qual a mensagem que Jesus quer nos ensinar através dessa passagem, desse evangelho? Jesus certamente, Jesus que perscruta os corações, conhecia o que passava no coração daquele homem. Jesus conhecia que aquele homem era apegado às suas riquezas, aos seus bens materiais. Então, embora ele observasse todos os mandamentos, certamente uma coisa que o levaria à salvação, mas Jesus vai além. Jesus faz um convite a ele. Quase que um desafio. Olha, muito bem, né? Só uma coisa te falta. Falta para quê? Para viver realmente uma santidade, uma perfeição no caminho de Deus. Eu tenho comigo que Jesus, naquele momento, fez um convite àquele homem para ser seu discípulo. E nós sabemos que para ser discípulo de Jesus, eles largavam tudo para seguir Jesus. E ser discípulo, viver a santidade ali ao lado de Jesus. Eu tenho comigo que foi esse o convite que Jesus fez para aquele homem. Mas ele era muito apegado às suas riquezas. E aqui está a mensagem principal para nós hoje. Ah, Deus condena aquele que tem bens, aquele que é rico? Não, não se trata disso. Deus não condena aqueles que possuem bens materiais. Mas, condena aquele que coloca isso como centro da sua vida, como a coisa mais importante na sua vida. Aquele que tem apego aos bens materiais. Aquele para quem os bens materiais e a riqueza estão acima de qualquer outra coisa. Então, não se trata aqui da riqueza, mas que o lugar que isso está ocupando na sua vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 34, a palavra de Deus vai nos dizer assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o teu coração. Então, onde que o nosso coração está? Será que é naquilo que nós possuímos? E eu vou dizer, gente, ou tendo menos ou tendo mais, a pessoa pode ser apegada do mesmo jeito. Então, o nosso coração está naquilo que nós possuímos ou está em Deus? Porque o resto tem que ser consequência na nossa vida. Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Tem que estar no centro da nossa vida. Então, o pecado não é a riqueza em si. Nós podemos ver o exemplo de Abraão. Abraão era homem rico. Mas Deus estava no centro da vida dele. Tanto que ele é reconhecido como o pai da fé. Por Abraão, todos nós fomos abençoados por Deus. Então, é preciso entender muito bem o que a mensagem quer nos dizer. Então, a mensagem, qual que é? Aquilo que é essencial. Deus no centro da nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus te abençoou com bens, maravilha. Louve a Deus, agradeça a Deus e use desses bens como um testemunho de vida em Deus. Use desses bens para evangelizar, para partilhar, para socorrer aquele que necessita. Nós devemos partilhar os dons que Deus nos confia. Então, essa é a mensagem do evangelho de hoje para nós. É preciso, não é só para encerrar, é preciso desapegar dos bens que passam para possuir os bens eternos, os bens que não passam. Um santo e abençoado domingo a você. Uma semana abençoada a toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.